Tcharam! Rapidinho, não fazia assim rapidinho, mas eu amo Acho muito ASMR de maquiagem A dica é o que? É você começar na parte de trás Começa pelo rabo Lembre-se sempre, começa pelo rabo Lembra aquela tua tia avó que só come o peixe começando comendo pelo rabo? Então, ó a diferença, ó Já tá dando diferença, já tá ficando com o olhar marcado Um olhar de quem pega um árabe E ganha 200 reais No pack do pezinho no Instagram Pode dizer que não? Alô comunidade, tudo bem com vocês? Tá bem, meu irmãozinha? Hoje nós vamos fazer um cílios de blogueira rica Cílios? Sobrancelha Um negócio assim babado e baratinho, menina Que tu acha que pra fazer essas coisas tu precisa ter muito dinheiro Tu não precisa ter muito dinheiro não, minha mãe Eu vou te mostrar As coisas estão caindo tudo aqui E eu vou te mostrar como é simples, rápido e prático fazer essa sobrancelha Vem comigo Olha lá, você vai precisar de dois produtos e dois pincéis, meninas Cabuloso, quase nada É óbvio Não, quando a gente pensa numa coisa mais profissional A gente precisa de três, quatro Mas a gente tá pensando aqui no simples e no prático Que é pra tu começar aprendendo com o que tu tem Não se apega com o que tu não tem, beleza? Então olha só, pra começar Aquele ali baratinho, menina Dez reais Triozinho da Ruby Rose Esse aqui é infalível Todo mundo tem, quem não tem tem que ter Baratinho e bom, viu? Principalmente se você fizer uma boa preparação de pele antes Aí ó, xablau Mas ó Se atente a sua cor, tá bom? Eu sou pretinha, eu uso mais pretinho Quando eu tava mais clara Porque eu fiquei de quarentena assim dentro de casa E não saía de jeito nenhum Igual todo mundo Fiquei amarelada Tava tendo que usar esse Mudeu o tom do meu cabelo Também tive que mudar esse Enfim, atende ali de peles mais claras A peles mais esculas Baratinho, dez reais Segundo produto Corretivo Eu não tenho corretivo Porque eu ganhei essa base aqui Mais clara de uma loja aqui de Brasília E aí ela era mais clara Servia de corretivo Eu vou gastar dinheiro com corretivo pra quê? Se eu posso usar ela Então eu uso essa base aqui maravilhosa como corretivo E eu corrijo com ela Se você não tiver corretivo aí Use uma base mais clara Se você não tiver uma base mais clara Use um corretivo O importante é você usar uma coisa com um tom Além do seu tom de pele Beleza? Temos ali nossos dois produtinhos Agora nós temos aqui Dois pincéis, meu amor Antes eu só tinha esse Na verdade eu não tinha só esse Antes eu tinha um Que era desse tamanzinho assim E ele tinha esse pincelinho aqui em cima E era horrível Minha sobrancelha ficava toda capenga Depois comprei esse Se eu não me engano Foi uns nove reais Assim, baratinho também Assim E olha Gente, tem uns três anos que eu tenho esse pincel Bão, bom mesmo E é bom você comprar aqui Do lado que é desse jeito assim E do lado que tem a escovinha Porque aí tu escova Faz ali o truquezinho Que eu vou te mostrar já já Baratex Macrilã Só não tem o número Porque de velho O número sumiu O outro é esse daqui Linguinha de gato Eu também não tinha no começo Eu usava Eu usava esse aqui Pra aplicar a sobra E pra fazer a delimitação Tudo junto Porque a gente se vira Com o que a gente tem E esse daqui Eu recebi da Griffith Muito blogueira chique Que recebe coisas Alô Griffith Muito obrigada Mandou um monte de coisa Griffith06 Linguinha de gato Maravilhoso Perfeito Tá bom pra você daí? Tá pra ver? Então menina Esses dois E esses dois A gente vai fazer a nossa sobrancelha Aí antes Gente Eu dei uma limpada Na minha pele Dei uma hidratada Eu gosto de passar um primerzinho Pra valer mais Mas aí a gente já tá falando De uma coisa mais rebuscada Entendeu? Aqui a gente quer praticidade Agilidade Rápido E é isso aqui Agora a gente faz o que? A gente puxa aqui O zoom da humilhação Né minha filha? Foca Me foca Me foca Focou aqui na minha face? Tá focando Meninas Calma Então agora a gente vai fazer Essa bela dessa sobrancelha Aqui Você bem pertinho de mim Ou bem pertinho de você E para de achar Que vai dar tudo errado Porque no final dá tudo certo Glória a Deus Aleluia Tá me ouvindo? Então vamos lá Primeiro o que eu faço? Sombrinha Aqui Se você não tiver um primer Passa um creminho Na sobrancelha antes Que é pra esse negócio Aderir com mais Sutilidade Mais beleza Beleza? Então vamos lá Aqui deixa eu pegar O meu pincelinho Escolho aqui ó Tá caindo tudo aqui Gente Meu Deus do céu Vim aqui com pretinho E a dica é o que minha filha? A dica é o que? É você começar na parte de trás Começa pelo rabo Lembre-se sempre Começa pelo rabo Lembra aquela tua tia avó Que só come o peixe Começando comendo pelo rabo? Começa a sobrancelha pelo rabo Que aí não vai ter erro Tu vai acertar e vai ficar linda Que é uma beleza Beleza? Então ó Começa pelo rabo Sobe o rabo Talvez não é Pode ser um dos erros Eu acho que Subiu o rabo? Desce o rabo Ai tá borrando Tá ficando coisando Já falei pra tu não se apegar Só faz Se joga e vai Depois vai dar tudo certo Ara que coisa Ó Mais pigmentada ainda Para de economizar nessa sombra Que ela não acaba fácil assim não Pega a sombra e a rocha Pegou bastante produto aqui atrás Pintou tudo bonito Deixou tudo perfeito Ó a diferença Já tá dando diferença Já tá ficando com o olhar marcado Um olhar de quem pega um árabe E ganha 200 reais no pack do pezinho no Instagram Pode dizer que não Então ó Vai mais pra frente E aqui Como vocês podem ver Eu peguei produto E apliquei aqui Peguei produto e apliquei Peguei produto e apliquei Peguei produto e apliquei Não vou aplicar aqui nessa parte na frente Senão eu vou ficar com o que? Sobrancelha de Nike E aí você não vai pegar árabe no Instagram nenhum Minha filha Porque ninguém aguenta Então o que eu gosto de fazer É deixar essa parte aqui sem produto Sem aplicar mais produto E vem usando o que eu já usei aqui Neguinha E aí ó Fica do clarinho para o mais escuro Um degradê bem bonitinho Tá bom? O que eu gosto de fazer também Sem muito profissionalismo Porque eu não faço ideia do que eu tô fazendo Eu só sei que fica com o resultado bonito É pegar aqui ó Na bundinha da aba do meu nariz Encosta aqui o pincel Encosta aqui na minha testinha aqui E eu sei que minha sobrancelha tem que terminar aqui Ai tá errado Não é isso Visagismo Não sei o que lá Fica bonito Eu gosto Então tá ótimo Então tá ótimo Isso aqui importa Pra gente que tá aprendendo agora Pra gente que tá aí Nessa caminhada Com a minha mão bem levinha Minha gente Olha eu venho aqui No comecinho Aqui eu aplicava com pressão Não tanto né Pra não furar a testa Aplicava com pressão Bastante produto Pipipi Popopó Aqui eu já venho com ele mais deitadinho Assim Usando o restinho de produto Tentando a parte mais clarinha Igual no jardim de infância Agora eu vou fazer o que? Vou dar uma varridinha Pra isso daqui Ficar ainda mais Esfumado Esse é o grande tchan do Tchan 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 E aí você esfuma pra cima Assim ó Traz pra cá E aí esse restinho aqui tu pode deixar Porque ele tem que ficar mais escuro mesmo Beleza? Ah tá capinha Tá feita não sei o que Calma Não terminei ainda Vou fazer aqui o outro lado Já já eu volto Pera aí Vou fazer a mesma coisa Não se perca não viu Vai fazer um tuir também Se eu te encurralar no meu barraco Você vai ficar louca Olha aqui ó Viu a diferença aqui É que eu já até Já preenchi Já delimitei Já esfumei Corretivo Já fiz tudo E esse momento aqui A pessoa fica desesperada Por quê? Porque ela fica horas no Instagram Vendo vídeo tutorialzinho Curtinho Onde as pessoas aceleram Fazem o negócio rapidão E pensam Nunca vou conseguir fazer Você pensa isso sim Que eu sei Porque eu também pensava Mas você vai conseguir fazer isso agora Escute o que eu tô te dizendo Coloque um pouco Do teu corretivo Aqui mesmo Olha Atrás da sombrinha Que a gente usou Pra poder preencher a sobrancelha Coloca um pouco Aqui Eu pego assim Olha Parece da Marimaray Essa daqui Mas não é Essa voz que vocês estão ouvindo Ali é do meu noivo Ele tá conversando ali No trabalho Então vocês só ignorem Beleza? Agora O que eu faço Gente Com linguinha de gato Esse linguinha de gato Vocês tem que prestar muita atenção Ele não pode estar Com uma cerda maluca subindo A outra descendo Não Tem que estar tudo retinho Porque senão isso vai te atrapalhar Quando você pega ele sequinho Ele fica meio assim Mas quando você coloca ele com produto Igual já tá aqui Ele já tá com um pouquinho de produto Ele vai ficando mais centrado Mais bonitinho assim E tal E aí Isso é importante Tá? Nesse momento aqui Na hora de pegar o produto Eu não posso ter murriagem Eu catuco no produto mesmo Assim E aí ó Fico dando batidinhas Pra tirar o excesso Desse produto Eu não aplico No pincel inteiro Eu aplico mais Na cabecinha assim Porque Esse é o lugar mais importante Pra eu conseguir fazer Essa delimitação Beleza meninas? Então ó Tira assim um pouco Do excesso do produto E vou Aos poucos Nega É aos poucos Quando a gente não sabe A gente vai fazendo aos poucos E vai treinando Então tu vem aqui ó Rente a tua sobrancelha Ciente de que tu quer que ela suba E depois desça com o rabão Então segue esse movimento Silêncio Calado e quietinho Senão vai borrar tudo Presta atenção Viu? Pode ir vindo e voltando Vindo e voltando Não tem problema O importante é você seguir A linha imaginária Que tem aqui E não passar pra cima Pra não pegar nos cabelinhos Conforme você for fazendo isso Um dia, dois dias Três de uma semana Minha filha semana que vem Tu já tá fazendo assim ó De uma vez só Então Tudo é treino E aperfeiçoamento Na maquiagem Então se joga Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela A menina que vem Que passa Em cima é a mesma coisa Aí menina em cima Eu sofria Eu fazia assim Fazia assim E fazia assim Até eu encontrar O meu jeito preferido Demorou um pouquinho Mas se eu não tivesse Ficado tentando Eu não teria descoberto Então não desista Você consegue também Eu tenho certeza Ó Conceraiada da pega Ó Presta atenção Tcharam Rapidinho Não fazia assim rapidinho Ah eu amo Acho muito ASMR De maquiagem Aí eu dou mais uma puxadinha Aqui Dou uma esfumadinha Assim Venho com a minha Marisade Belíssima Uma esponjinha Que você tiver Se você não tiver Esponjinha Ai meu nariz Tá coçando Se você não tiver Esponjinha Pode ser um kabuki Ou um pincel Língua de gato Menina o que tu tiver aí Vai improvisando Usa o que tu tiver aí O importante é você Esfumar esse corretivo Porque senão Depois quando você Aplicar a base Ele vai ficar Uma mega De uma loucura E a gente não quer isso Certo? Correto? Então eu venho Esfumando tudinho Bonitinho Aí aqui geralmente Eu volto Aí aqui geralmente Eu volto com a escovinha Assim ó Dando mais uma esfumadinha Pra ele não ficar tão quadrado Aqui no começo Ele ficar mais naturalzinho Aí as vezes Um fica mais do que o outro Tá vendo? Aí eu venho e dou Só com o resto de produto Que tem aqui Eu dou uma marcadinha Assim Belíssima Aí faço assim Esfumo Bonitinho E tal E aí menina Em 5 minutos Tu fez tuas pestanas Belíssima E ninguém vai poder dizer Que você não sabe fazer Porque agora você sabe Ai bela 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 Então vou dar uma esfumada Aqui E aí menina Outra dica pra tu É Se você for usar Por exemplo Agora eu vou sair ali Não quero passar uma maquiagem Só um protetor solar e tal Ao invés de fazer Essa delimitação Com o corretivo Eu faço com a minha própria base E aí fica top Eu gosto de fazer com o corretivo Assim Porque depois desse corretivo Vai vir a minha base Pra minha pele inteira Que eu vou fazer Se você quiser um vídeo Só sobre pele Me fala Que eu faço Uma atualizada Beleza Dá um like aí Nesse vídeo Gente Eu nunca botei meta de like Aqui no Instagram No Youtube Será que eu boto Vou botar uma meta de like Eu vou botar uma meta de like Bem pouquinha Porque eu sou humilde Estou começando agora Dez likes São Dez likes Eu faço Pra semana que vem Um vídeo Só sobre pele Pra você Só pele Com produto baratinho Dez likes Fechou? Então é nóis Então ó É só você fazer com uma base mesmo Que aí já fica no tom da sua pele Você não precisa vir com uma base depois E pronto Você já tá pronta pra encarar o seu dia Já com um olhar mais marcante Doida pra pegar um árabe E é isso Gata Espero que tu tenha gostado desse vídeo Que tu tenha entendido Comenta comigo aí O que é que tu achou Que é muito importante Se inscreve nesse canal Minha irmãzinha É de graça Mulher E se tu apertar o sininho Ainda chega a notificação Pra tu dizendo que eu potei vídeo aqui Ó que beleza Então me diz aí Porque o comentário de vocês É um termômetro pra mim De que vocês estão gostando Ou não Então me diz o que você achou Seja sincera Gosto de sinceridade Sem ser bruta Pelo amor de Deus E é nóis Beijos E até a próxima